Boa tarde, gente. Esse aí é o fazendeiro Amado Batista. Amado Batista levou o Bolsonaro lá na fazenda dele, depois que o Bolsonaro entrou lá na fazenda dele, cuspiu e pisou lá dentro, deu uma zica medonha na fazenda de Amado Batista. Pra começar, eles foram criticar os nordestinos e os pobres lá na fazenda dele. Por isso que eu digo, gente, o rico quando vem falar mal dos pobres, dos nordestinos, o castigo vem depois. Depois disso aí, só zica na vida do Amado Batista. O presidente perdeu a eleição, Amado Batista ficou sem show, tudo cancelado. A semana passada tomou uma multa de um milhão e meio do Ibama lá na fazenda dele, desmatando regularmente lá. tava desmatando o Ibama, meteu numa multa de um milhão e meio. É uma multa atrás da outra, fora a multa que ele tem, que vai ter que pagar o filho do Lula, porque ele tava desculhambando o filho do Lula, dizendo que era ladrão. Então o Bolsonaro deixou esse azar da bexiga ali, está no Amado Batista. Não tem show, show tudo cancelado. Os caras não, mas ele tá muito rico, tá muito rico, tem muita dívida. Chegou uma situação que ele não pode vender nenhuma das fazendas com as dívidas que ele der pra União. Isso que eu tô sabendo. Que eu fui lá, eu tava tentando ver se compara uma fazenda da dele, mas quando eu fui informado, que disse que ele não tem condições de vender a fazenda. Porque eu fiquei sabendo que ele ia vender uma fazenda, eu digo, eu compro. Mas agora acabei aí de ser informado que ele não pode mais vender a fazenda, por causa que tem muita dívida com a União. Só com o Imbama tem uma multa de um milhão e meio, né? Brincadeira, é? Olha, eu vou te falar uma coisa a mais, Batista. Tem necessidade de sair de tu, tá te metendo em política, atrás de política aí, rapaz. Tu sabe que o Bolsonaro, ele é maçom, sabe? Ele é maçom e azarado. Ele tem o sangue de barato e o sangue de perceveja. Onde ele pisa, se ele cuspir lá, meu filho, já era, viu? Mas nunca tu vai ter sucesso na tua vida, na tua fazenda. Cuida vendo o que é que faz, desaparece de lá, porque o Bolsonaro é sangue de barata. É sangue de perceveja, sabe? Então a situação pro cantor, o velho Armado Batista, não é fácil, sabe? Velhinho, já meio velhinho, já meio enfadado, final de carreira, sem nenhum sucesso novo. Não consegue fazer mais show. Esses dias ele pedindo, pelo amor de Deus, pro pessoal vir num show dele em São Paulo. E eu tava em São Paulo, e eu fui nesse show dele, tinha 74 pagantes. É brincadeira um negócio desse. Eu acabei de ter que o Bolsonaro é azarado mesmo. É azarado, sabe? Vai, Armado Batista, discriminar os pobres? Vai discriminar os pobres? Bom, Bolsonaro? Vai. Aí, o castigo não vem daqui da terra, não. O castigo vem daquele lado de cima. Você tem que dar valor às suas origens, de onde você veio. Você não nasceu rico com violão na bunda, não. Entendeu? Nem um teclado, nem suas músicas, nem CD, não. Você não nasceu com isso aí, não, sabe? E você foi discriminar os pobres, mas o Bolsonaro, olha o que deu aí. Só azar na tua vida. E cuida em sair dessa aí fazenda aí, viu? Porque é complicado. Onde o Bolsonaro mija, e pisa, e cospe, é um azar da gota serena, viu? Então é isso que eu tô te falando, sabe? Mas mesmo assim, se quiser vender uma das fazendas, eu compro. Mas vamos ver como é que tá as dívidas com a União. Porque eu fiquei sabendo, você não pode mais vender nenhuma. Entendeu? Se se interessar, procura o Lambu Santana aqui no Paraná, que vamos ver o que é que faz, sabe? Que eu vou mandar indetizar essa fazenda aí, todinha aí, principalmente onde o Bolsonaro pisou, sabe? Valeu, tchau, um abraço pro amigo Lambu Santana aqui do Paraná, hein? Estamos juntos, hein? Com Lula. E vamos que vamos trabalhar. Eu quero distância desse amado Batista, desses cantores sertanejos e Bolsonaro, esse sangue de barata. Valeu, gente? Dá um likezinho aí, clica no sininho e se inscreve no canal do Lambu Santana aí, compartilha esse vídeo e comenta pra receber mais informação desses sertanejos que tá tudo enzicado depois que o Bolsonaro foi fazer uma visita pra eles. Ok, gente? Porque eu vou te falar uma coisa aí. Discriminar pobre, passar por cima do pobre rico, só vem azica, só vem azar e o cara vai de água abaixo. Tá vendo, Amado Batista? Nunca discrimina um pobre, porque você foi pobre, você é um ser humano também. Hoje ou amanhã você morre, isso que você tem aí vai ficar tudo pra trás. Tudo pra trás. Você não vai levar nadinha nas costas. Se ficar, né? Porque quem vai levar é a união, que você deve muito pra união. Ok? Valeu, gente. Tchau, um abraço. Tamo junto, hein? Uai, seu app de vídeos curtos.